Salve rapaziada do canal, começando mais um vídeo, tamo de PCX hein, essa é a tal da 160 mesmo hein galera, vou até dar um 360 aqui pra vocês verem como é que tá a bichinha Mano, vou falar pra vocês, essa cor não me agrada muito, vocês me conhecem de que eu não sou muito fã de moto colorida tá ligado Minhas motos sempre foram prata, preta né, que no caso da MT-07, a CB500X, porra mano, tá fortinha hein A CB500X, eu ia pegar prata também, sendo que eu tava agoniado, aí porra, tinha uma vermelha pronta e entrega lá, foi a única exceção que eu abri De comprar moto zero assim né, na cor que eu não queria E inclusive tá até vindo uma prata, a gente tá no mês de janeiro, tá até chegando uma prata lá na Mobi E porra, eu até fiquei, caramba, era por ter esperado velho, peguei a 500X em dezembro né, no ano passado Porra, se tivesse esperado um mês eu tava com a cor que eu queria Mas a vermelha não é feia não galera, a vermelha não é feia não, é que a prata eu acho mais bonita Né, aí foi Aí tem dessa daqui galera, tem cinza metálico, tem branca também, branca chique, muito chique Top demais Porra, tô indo pra onde, pelo amor de Deus, não era por aqui, mas tudo bem Dá pra, dá pra ser Aí o que que acontece galera, essa daqui é de test ride, peguei ela pra gravar uns videozinhos Porra, tô sentindo alguma vibração aqui velho, dentro do capacete Som, 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 teste Mas espero que não esteja saindo, espero que só eu esteja ouvindo isso Aí peguei ela pra fazer uns testes Gravar um Uns videozinhos Mano Tá outra motoca velho E eu sou um bom usuário pra poder tá dando opinião sobre essa moto aqui galera Porque eu vim da ADV 150 Tive uma ADV 150 Trabalhei na Yamaha, então andei muito de N-Max também da loja, tá Sempre que tinha alguma coisa pra resolver externamente eu ia Pegava uma N-Max lá de test ride e andei muito na N-Max Vou falar pra você Questão de motor, a N-Max leva, mano Comparação à ADV, né Essa daqui é o primeiro contato, tô andando com ela a primeira vez agora galera Caramba, tá muito mais esperta velho Deixa eu ver o freio Deixa eu ver o freio O freio tá muito bom também Ali eu vou tentar dar um top speedzinho Não sei se vai dar Mas já dá pra ver que ela tá muito esperta Tá em questão de você acelerar assim e ela responder Na ADV não tem isso, mano Eu sinto até um delay na hora que você Usa o acelerador, tá ligado? Mais forte assim E isso é muito chato Vamos lá É, não era pra eu estar aqui Eu vou voltar pro meu lugar mesmo Porque aqui tá cheio de buraco Vocês podem ver Aqui tá bem mais esperto agora Viu galera Vamos lá Deixa eu entrar aqui 100 Cara Isso daqui já me deixou satisfeito Tá Porque Em relação A PCX antiga Quando eu tô falando da ADV Eu falo da PCX antiga também Que é 150 Que é o mesmo motor Mano Ela sofre Pra manter os 100 Tá ligado Vou tentar dar de novo aqui Vamos lá Ó Ela tá bem mais Porra Ele não ligou a seta Caramba Ó Olha que coisa linda Galera 103 Olha isso Nossa senhora Mano Caramba Você tem Nossa Muito bom Velho Muito bom Muito novamente Velho Usuário de De ADV Mano Do céu Nunca vi Eu passei Sete meses Com a ADV 150 Já vendi Vou falar pra vocês Eu nunca vi 110 No painel daquela moto Nem descida Tá Então Cara Só isso daqui Muito bom Velho Muito bom A ADV Galera Ela É bacana Pra viajar Tá ligado Em questão de conforto A motorização Eu Sinceramente Não curti Pra Pra esse fim Pra viajar Pra cidade aqui É bacana É Eu senti falta Assim Não vou mentir Senti falta Do motor 160 Como a gente Tá tendo aqui Na PCX 160 E Cara Só dela ter dado Esse 110 Aqui Fácil E eu Pelo que eu vi Ela vai bem mais Ainda Já recomendo demais Essa moto Velho Tá maluco Supriu Total necessidade Ó Outra passagem Aqui Ó Muito esperdinha O design Dela É Quando eu vi Por foto Eu não curti Vou ser totalmente Sincero aqui Por foto Eu não curti Mas depois Pessoalmente Aqui A moto Tá bem bacaninha A bolhazinha Que Tá um pouquinho Mais alta Não Tô sentindo Diferença Sinceramente Porque ainda Apesar dela ter Ficado mais alta Ela tá bem baixinha Em relação A A versão anterior Se ligou? Cara Mas ela tá muito esperta Velho Muito esperta mesmo A ergonomia Ó Já tá Chamando atenção Tô adorando Velho Esse motor Tá muito bom Galera A ergonomia Dela tá mais bacana Também Tem um apoio aqui Pra você descansar o pé Ó Cara O que de fato É o Chamariz Dessa moto Aqui É esse motor Não tem jeito A moto Ficou outra A escuta Ficou outra Galera Ela tá calçada Com pneus Diablo Rosso Não lembro Se é 2 Se é 3 Mas são pneus Muito bons Também Agregam Com o conforto Da motoca Questão de suspensão Aqui Galera Tem uma coisa Que a gente tem que falar Sobre scooter Tá Tem gente que Tá numa scooter Mas espera Uma suspensão De trail Por exemplo Opa Opa De teste Pelo amor de Deus Não bate em mim não Né Então Não dá pra gente esperar Galera É isso Sabe Se passar no buraco Mesmo com a DV150 Que tem pistões a gás Ó Já não vou Tá vendo Que ele ia me imprensar Aqui Mesmo com a DV150 São pistões a gás Não dá pra abusar Mano Porque Apesar da suspensão Trabalhar bem É A proposta dela Não é absorver Grandes impactos Tá São ondulações Assim Ó Tipo essa daqui Ó Deu uma batidinha Mas ainda assim Tá Tranquilo Saca Então A suspensão Dessa daqui A 160 Se não me falha a memória Tá um pouquinho Mais longa Tá Tô achando Super confortável Aqui Esse X Tá em casa Na verdade Aqui ela tá em casa Esse Trajeto mais urbano Tá em casa total É Então Aqui a gente já ia acelerar Já ia sair vazado Porra Tá difícil sair daqui Ai meu Deus Olha que situação complicada Galera Pelo amor de Deus Caramba Tá dando até medo Porque ela tá muito Muito esperta E ela é bem leve Tá O espaço Embaixo do banco Se não me falha a memória Também tá maior Olha como A seta fica Quando liga o alerta Aqui Ué Tá vendo só Desligou Não Esse cara de novo Não Pelo amor de Deus Dessa vez vai me atrapalhar Nossa Véi Eu ainda sou muito fã Não vou falar pra vocês Ainda sou muito fã Do design da ADV Mas A ADV Com motor De 150 cilindradas Né Tendo a PCX Aqui Vindo com Muito mais Coisas Depois eu vou fazer Um review Aprofundado dela Galera Mas com a PCX Aqui Tendo mais coisas A oferecer Tipo Alarme Né Ela já vem com Alarme de fábrica Eu sinceramente Não Não acho Vantajoso A ADV Tá 27 mil 27 mil E a PCX Aqui tá 22 Acho um custo Benefício Muito melhor A ADV Aqui já vem Com a preparação Pra você colocar O baú A ADV Você tem que Comprar um bagageiro A PCX Aqui né No caso A PCX Já vem com a preparação Pro baú Mas a ADV Você tem que Comprar o bagageiro Né Então Esses detalhezinhos Aí Conta A ADV O chamariz da ADV É a suspensão E o design Mais esportivo Mas sinceramente Eu preferi Economizar Uns 5 mil reais Atualmente Quase 5 mil reais Atualmente E ir na PCX Eu não iria Nessa daqui Eu iria Na ABS Normal Essa daqui É a Deluxe DLX É mais completinha Mas sinceramente Eu só ia Fazer a questão Mesmo desse motor De 160 cilindrados Que ele tá top Pra mim Basicamente É isso galera Essa daqui Essa tá Disponível Lá na MobiMotos Tá Da Caxangá O link Do Instagram Da Mobi Vai tá Aqui na descrição Caso vocês Queiram comprar A PCX Lá Ou qualquer Outra moto Tem links De Whatsapp De vendedores Também Da MobiMotos Aqui na descrição A Glace Super Indico Ela Tá Atende Muito bem Já comprei A 500X Com ela Comprei a Titan Então mano Super top Sempre indico ela Se for falar galera Descrever pelo meu canal Pra poder fortalecer Beleza Eu não vou ganhar nada Mas É muito bom Quando eu chego lá E ela diz Olha Afeitar o pessoal Através do canal Ah é muito bom galera Então Deem essa fortalecida aí Beleza Basicamente é isso galera O trânsito Tá um pouco Trânsito aqui Tá até atrapalhando Nossa troca de ideia Mas eu acredito Que eu me expressei Expressei a maioria Das coisas que eu queria Expressar aqui Falou? Então O vídeo foi esse Deixa aquele like Pra poder fortalecer Um comentário também Pra gente poder interagir Tamo junto rapaziada Fique com Deus Tchau